Mais de 600 jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica tiveram suas vidas transformadas por uma iniciativa da Alesc. O programa Antonieta de Barros oferece vagas de estágio no parlamento catarinense a estudantes de 16 a 24 anos com renda familiar mensal de até 2,5 salários mínimos regionais. O PAB é reconhecido por prêmios nacionais e leva o nome de Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita deputada no Brasil. Alescente de Barros